Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que existem nesta área protegida espécies vegetais em perigo de extinção? O leburinho é uma das plantas em perigo de extinção dentro da área do Parque Natural da Serra da Estrela. Esta planta, que é uma gramínea rara, é endémica da Serra da Estrela, ou seja, só gosta de viver em ambientes aquáticos, como lagoas, nascentes e ribeiros de água não poluídas. A sua presença parece ser favorecida pela presença de rebanhos, uma vez que aparece mais junto a abrigos de gado. Uma das razões de estar ameaçada é o abandono do pastoreio extensivo tradicional. E tu, sabias da existência desta planta ameaçada? Tchau! 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 Obrigado.